Começamos o Notícias Pastorais desta semana falando de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, a cidade morena, ou melhor, como é mais conhecida, Cidade das Rangueiras, que completou 401 anos de fundação no dia 12 de janeiro. E para celebrar esta data, foi realizada na Catedral de Belém uma missa em ação de graças presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa. Belém, cidade abençoada com o nome do lugar onde nasceu o Menino Deus. Um mês depois de celebrarmos o nascimento de Jesus, comemoramos o nascimento de uma cidade rica em desejos. Para os 401 anos... Desejar tudo de bom, a gente pretende cada vez mais fazer as obras estruturantes para a nossa cidade, mas também que ela seja uma cidade de paz, uma cidade de fraternidade. E a gente vem aqui pedir exatamente em oração essa paz que a gente necessita. A partir agora da missa, temos um dia muito vasto, com outros momentos de oração também, que a gente pretende cada vez mais que essa cidade se reúna em paz, com uma cultura em favor do povo. A nossa cidade é conhecida como a Cidade das Mangueiras. Então, o que eu desejo para a nossa cidade é que elas continuem sendo mais verdes, que as pessoas continuem valorizando as árvores, que a nossa cidade possa ser uma cidade muito frutífera em questão de vegetais, em questão de coisas boas. E que a gente espera que a nova gestão do prefeito, como na gestão passada, que ele venha fazendo um belo trabalho em nossa cidade, que ele venha continuando fazendo um belo trabalho que ele já vem fazendo em torno da gestão dele. Desejar muitas bênçãos de Deus, primeiro, começando esse dia com a Santa Missa, já é um grande presente para Belém, levar ao altar do Senhor a cidade em ação de graças. E desejar muita paz, nós vivemos em um tempo de muita violência, nós precisamos de muita paz. E cada um também possa querer viver a paz e que a cidade possa crescer cada vez mais. Na manhã em que a capital paraense acorda, mais velhos belemenses decidem dar-lhe o melhor presente. Vem até a Catedral de Belém para Santa Missa, em ação de graças aos 401 anos. Tudo aquilo de bem que acontece, nós devemos dar graças a Deus. A vida da nossa cidade, o crescimento, o desejo de corresponder às expectativas do povo, tudo isso deve ser motivo de oração. Então, já por tradição bonita e antiga aqui em Belém, todos os anos o aniversário da cidade começa com a celebração da Santa Missa em ação de graças e rezando pelo bem da cidade e pelo bem do povo. Em primeiro lugar, nós temos que dar graças a Deus e dizer bendito e louvado seja Deus pela nossa grande capital do Pará, pela nossa grande cidade, por este povo maravilhoso, um povo que tem uma fé uma fé que tem uma raiz que vem de longe, desde os inícios da evangelização e nós celebramos também no ano passado os 400 anos e vamos dar continuidade com esta esperança que deve entrar em nossos corações, nós temos que iniciar esse novo ano da cidade transmitindo a esperança de dias melhores. Hoje, nós da diretoria Mirim viemos para Santa Missa para agradecer a Belém pelos 401 anos e ofertar, desejar para ela, dar para ela o presente do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré no ofertório vai ser uma espécie de homenagem. Vir à missa, agradecer a Deus por esses 401 anos e ao mesmo tempo pedir proteção. Nossa cidade que é tão cristã, mas que passando o Sírio parece que a violência volta tudo, então pedir para que esse ano possa ser um pouco diferente. Uma segurança tão almejada pela população belemense, trabalho conjunto dos órgãos de segurança com os cidadãos. O anseio pela segurança é um anseio justo, é um direito de todos assegurado pelo Estado, eu sou um representante do Estado nesse caso e nós nos sentimos no dever de entender o que nós estamos vivendo no momento. Há sim uma situação em que quase que uma grande coletividade se acostumou a desrespeitar as normas. Esse é o pano de fundo em todos os níveis, em todos os lugares, em todas as camadas sociais. É isso que nós precisamos combater como coletividade. Durante a Santa Missa, a Prefeitura e a Arquidiocese de Belém trazem uma expressão do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A missa em ação de graças pelo aniversário da cidade no ano nacional mariano, instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em decorrência dos 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. De vossos olhos o pranto é como a gota de alvaro que dá beleza e encanto a flor pendente no galho. Já chegou em nossas mãos o livro de Dom Alberto Taveira Correira, Arcebispo de Belém, Retiro Popular 2017, e este ano com o tema Um Coração para Amar. É um livro que nos ajuda a vivenciarmos o período da quaresma. Quem quiser mais informações para adquirir o livro, é só ligar para a TV Nazaré pelo número 4006-9200. Lembrando que o DDD é 91. Ou você pode vir até a Fundação Nazaré aqui em Belém, que além de adquirir o livro Retiro Popular 2017, você também conhece nossas instalações. A Conferência dos Religiosos do Brasil, Regional Norte 2, está realizando seu encontro anual. E para falar um pouquinho mais sobre esse encontro e o que é a CRB, está aqui a irmã Marlúcia, ela que é coordenadora do Regional Norte 2, não é isso irmão? As pessoas conhecerem um pouquinho, o que é o CRB? A CRB é a Conferência dos Religiosos do Brasil. O nosso regional, ele completou 50 anos em 2016. E ele abrange o Pará e o Amapá, ele congrega, articula a vida consagrada, que está presente nas várias dioceses do nosso regional. Nós aqui em Belém, na Arquidiocese de Belém, temos uma presença bem significativa da vida consagrada. São mais de 40 congregações só femininas, e masculina umas 20 ou 22, mais ou menos. E no dia 2, que é a Jornada Mundial da Vida Consagrada, acontecerá esse evento, né? Esse encontro anual que acontece, esse ano aqui em Belém. Ele acontece todo ano aqui em Belém. Já é tradicional a gente se encontrar aos religiosos na Basílica para celebrar junto com o nosso acebispo. E nesse dia, esse ano vai ser assim de maneira muito especial, porque tem a posse do novo vigário episcopal para a vida consagrada, que é o Frei Alessandro Agostiniano, que vai assumir a partir do 2 de fevereiro, a função de vigário episcopal que acompanha a vida consagrada presente na Arquidiocese. Para preparar este evento do 2 de fevereiro, o regional está organizando um trido. O trido inicia no dia 30, 31 e 1º, e acontece no Centro Social de Nazaré, na Capela Bom Pastor. Os religiosos são todos convidados, convocados para participar. E para quem se interessar mais, esse encontro, você falou em religiosos, consagrados, ela é destinada a quem? A consagrados, freiras, a padres, é isso que se chama consagrado? Para as pessoas conhecerem um pouquinho. Então, os consagrados são todos aqueles que dedicam a sua vida a Deus. escolhem uma congregação, se consagram ao Senhor. Eles, e a gente destina também a todos os jovens candidatos, aspirantes, postulantes, noviços, a todos os leigos que comungam da mesma espiritualidade, do mesmo carisma das congregações, enfim, todos aqueles que são simpatizando e gostam da vida consagrada são convidados a participar conosco. E para participar desse encontro, quem pode participar, se eu acabou de falar, na verdade são todas as pessoas que tenham um compromisso com a igreja, mas precisa de uma inscrição, aonde vai acontecer o encontro realmente, o trido a gente já está vendo que vai acontecer no Centro Social da Basílica Santuária de Nassociação de Nazaré, e o encontro vai acontecer aonde, e se precisa de uma inscrição para essa pessoa participar. Não, o encontro não precisa de nenhuma inscrição, ele é livre, o trido começa às 18 horas, lá na Capela Bom Pastor, e a celebração das 18 horas, do dia 2, na quinta-feira, após a celebração, nós temos um coquetel. Neste coquetel, aonde nós vamos acolher o novo vigário, é um momento de confraternização, tem também um bingo beneficente, do qual a gente convida todas as pessoas que queiram nos ajudar, ajudar a conferência, e também para sustentar os vários projetos que as congregações realizam. E durante esse encontro, há um tema específico esse ano, e como vai desenvolver o encontro para aquelas pessoas que queiram participar? Então, todo ano, a Jornada Mundial da Vida Consagrada, ela traz um tema, o Papa Francisco, ele escreve uma mensagem, este ano o tema é Testemunhas de Esperança e de Alegria. A jornada, ela começou desde 1997, com o Papa João Paulo II, em 1994, teve o sínodo que tratava da vida consagrada, e após o sínodo, então, foi lançado a primeira jornada, e a partir daí, então, todo ano tem essa jornada com temas específicos. Em 2015, era o ano da vida consagrada, do qual os consagrados, eles se dedicaram a estudar, a aprofundar, e Papa Francisco chamava a atenção que os consagrados são chamados a despertar o mundo. A despertar o mundo, com o quê? Com o testemunho. E o testemunho que ele exige, exige, chama a atenção dos consagrados, e todo mundo, é sobretudo o testemunho de alegria e de esperança. Ele diz que nós devemos testemunhar que Deus é capaz de preencher a nossa existência, e que Deus é a fonte da nossa alegria. E para isso, todos os consagrados religiosos, de várias congregações, que são muitas, espalhadas no mundo, e que fazem serviço à humanidade, que se consagram a Deus, a serviço da igreja e da humanidade, nesse dia, eles são chamados, sobretudo, a se concentrar. Se concentrar para quê? Para render graças a Deus por todo o bem que a gente realiza, mas, sobretudo, por todo o dom que a vida consagrada é para a humanidade. Então, Taí, fica o convite a você que queira participar, quer religioso, ou, de repente, tenha vontade de conhecer a vida religiosa, se consagrar realmente a um trabalho mais dedicado ao serviço de Deus, pode estar aí no dia 2 de fevereiro, na Basílica Santuária, ali, chegar e participar desse encontro, lembrando do convite também do trido, que é a partir do dia 30, 30 a 31 de janeiro, e dia 1 de fevereiro, o trido. E, no dia 2, concretizando com o encontro, você é convidado. Qualquer mais informações, pode procurar a CRB Regional, Norte 2, aqui, que, com certeza, você vai ter mais dados sobre esse encontro. Agora, nós vamos para um rápido apoio cultural e voltamos já. Na sexta-feira passada, o Vaticano apresentou o documento preparatório da Assembleia Sinoidal, que será realizado em outubro de 2018, com o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. Segundo o Cardeal Lourenço Baldisseri, existe uma correlação entre o sínodo que aconteceu sobre as famílias em outubro de 2015, com este próximo, dedicado aos jovens. O Vaticano enviou, no mês de maio de 2016, uma carta perguntando aos bispos de todo o mundo como eles pretendem trabalhar em suas dioceses. O Cardeal afirmou que foi muito bem acolhido e com muito interesse das dioceses, com uma acolhida muito positiva e um amplo consenso de todos, o que é um verdadeiro dom feito à Igreja e à humanidade. Foi nomeado para Bispo de Oeiras, no Piauí, Dom Edilson Soares Nobre. Depois de um ano vacante, a diocese de Oeiras ganhou um novo bispo nesta quarta-feira, dia 11. O Papa nomeou o Padre Edilson Soares Nobre, atualmente vigário-geral da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. O município de Oeiras se localiza no centro do estado do Piauí e tem cerca de 37 mil habitantes. Desejamos um abençoado governo para Dom Edilson. Vamos agora para o nosso Giro Pastoral com Mayra Leal. Olá, no nosso Giro Pastoral você acompanha informações sobre as programações na Arquidiocese nessa próxima semana. Em Belém, a Igreja das Messias realiza sua primeira vigília de 2017. Será na sexta-feira, dia 20, a partir das 8 horas da noite. A programação segue durante a madrugada com o texto da misericórdia, orações e reflexões e termina às 6 horas da manhã do dia 21 com missa celebrada pelo cônego Sebastião Fialho. Já em Benevides, a Casa de Retiro Mãe da Divina Providência recebe o Retiro Reencontrar. Realizado pela comunidade Mayra entre os dias 27 a 29 de janeiro, o retiro tem como tema jovem, carregue sua cruz e me siga. Para mais informações e inscrições é só ligar no telefone que está aparecendo aqui na tela. Já na Diocese de Caçanhal, no município de Caçanhal, a comunidade São Paulo Apóstolo da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus realiza sua festividade que será entre os dias 22 a 25 de janeiro. Haverá uma programação litúrgica e também uma programação cultural. E agora você acompanha mais informações sobre festividade com as fotos e cartazes que vocês enviaram para a gente ao longo da semana. A Elan enviou para a gente a foto da primeira reunião da PASCOM, da Igreja Matriz de Santarém. O grupo está estruturando a pastoral na igreja. Vamos ver agora o cartaz da Conferência Jovem, o Amor no Plano Divino, que acontecerá entre os dias 23 a 28 de janeiro. O evento será na Paróquia de São Francisco de Assis, no bairro do Tapanã. Um lugar que abriga vários jovens da melhor idade. O Lar Pão de Santo Antônio, aqui em Belém, completou mais um ano de vida. Vamos conhecer um pouco mais deste lugar. A acolhida na porta de entrada já mostra que nessa casa há amor. Um amor que marca quase nove décadas de história e acolhe quem muito já fez pelos outros. Sim, sempre foi o motivo aqui do Pão é justamente colher os idosos. Eles recebem todos os cuidados, médicos, fisioterapia, nós temos nutricionista, nós temos um quadro de funcionários aqui, de técnicos, para justamente sempre estar cuidando dos idosos. Um dia de grande alegria. O Pão de Santo Antônio nasceu no seio da igreja e mesmo sendo hoje uma instituição independente, mantém a oração como centro de toda a convivência. É uma instituição que nasceu no coração da igreja. Hoje o Pão de Santo Antônio é uma associação independente, mas mantém plenamente os seus laços com a arquidiocese, com a igreja católica. O ambiente é um ambiente de igreja e um ambiente de caridade, de valorização das pessoas, a dignidade humana levada em conta. Todas as pessoas que são assistidas pelo Pão de Santo Antônio fazem essa experiência da alegria, da caridade bem vivida. Uma casa de onde nasceram vocações. Conego Vladian, que hoje é capelão do asilo, teve aqui um grande incentivo para o sacerdócio. Agora posso também dizer que aqui sou fruto dessa experiência bonita. A vocação minha também foi amadurecida aqui, vendo outros sacerdotes aqui que eram capelãs antes e poder também construir minha história vocacional nesta casa do Pão de Santo Antônio. Um lugar de sonhos. Dona Ana perdeu as contas de quantas vezes idealizou estar aqui. Morava sozinha em casa e precisava de cuidados. Foi quando conseguiu uma vaga e hoje agradece a Deus. Porque aqui eu tenho companhia e lá eu não tinha. Vivia sozinha. Vivia. Se precisava de socorro, só ele me socorreria. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembre que você pode ajudar a produzir o Notícias Pastorais enviando sugestões de reportagem, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número 98802 3444. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! E aí E aí ... Legenda Adriana Zanotto